Eu vou pro ar No azul mais lindo Eu vou morar Eu quero um lugar Que não tenha dono Qualquer lugar Eu quero encontrar A rosa dos ventos E me guiar Eu quero virar Pássaro de prata E só voar Pássaro de prata Essa é minha estrada Por onde eu vou E quando eu cansar Na minha dor e solte Eu vou pousar Na minha dor e solte Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na 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 Na-na-na-na-na-na Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.